O mapa aqui, vamos ver se o hack não vai cair aqui de novo. Ah, caí contra mano, nossa. É, o hack aparentemente, só se ele não nasceu ainda aqui no meu time, tá ligado? É, só faltava. Aleluia sem o tempo over, bom jogo. Tá, e agora André, o que vai fazer de acabar mano? Cara, eu literalmente não sei o que fazer. Eu posso tacar e não sei jogar bem, mas mano, vou fazer o que você faça. Ah, eu só vou ruxar e sentar o dedo mano. Ai ninja. Não pode ruxar eu não né? Nossa. Deixa comigo. Você pode, só se querer. Ah, vou ruxar de bravo igual o do Bid, pra você estar mexendo. Tá errado? Deixa comigo. Nossa. Inimigo atingido. Eu vi que você foi atirar de AK no cara e ele te botou de PT mano. Mano, o cara tava plantando na A e eu falei não, não vai ter ninguém aqui. O cara tava na portinha mesmo velho. Olha o single. Nossa, quase. Quase que eu morri também né? Mas ok. Não faço ideia mano. Fiquei querendo fazer marcação de sniper velho. Ah, se eu fizer isso ia ser certo. Meu Deus do céu. Meu. Que merda foi essa aqui mano? É isso que eu tenho e passo velho. É isso que eu tenho e passo velho. Pó. Inimigo atingido. Ai cara. Falou que tomou spray aqui agora. A bomba foi plantada. E agora? Vão, vão, vão. O que vai fazer mano? Ih rapaz. Ah, eu tava ali mano. Imagina que você tá lá na deck. Eu fiquei com medo de você vir... D.D. Mas tinha um cara nas suas costas. Ele iria te matar a costa. Ele tava aí na costa A. Single. Tá trocando ali mano. Nossa mano. Nossa mano. Ainda que você botar o cara. Tá no meio da tela. Eu tenho um tiro no cara. Isso que esse cara tá fazendo aqui ó. É o que eu costumo fazer, tá ligado? Maricar a costa. Então eu tô achando estranho. Ah. Inimigo atingido. Nossa. Não ia dar pra fazer nada mano. Tá melhor que eu. Se dá 5x0. Tô 3x3. Deixa comigo. Hum. Eu vou na minha intuição. Tá ligado? Eu não sei o... O que se faz. Tá ligado? Inimigo atingido. Eu sabia que esse cara tava no hotel. Eu tava com medo dele abrir. Então foi o que deu. Eu fico totalmente perdido jogando de out. Tipo, de sniper eu sei certinho onde eu tenho que mirar, o que eu tenho que fazer, tá ligado? De out não. E além de não saber, a mesma coisa não dá porque daí eu vou estar sempre pegando os caras de longe, tá ligado? É tipo assim, quando você estiver de perto, tá ligado? É. Nossa, é muita coisa, velho. Ai, eu acho que... Estou pegando isso, tá ligado? Ganada! Ganada! Ah, mano. Eu olhei que não tinha ninguém em cima daquele lugar ali, velho. Aí de nada você apareceu. Ah, que loto, velho. Red. Esquerda, mira esquerda! Eu só matei porque a mira bugou, tá ligado? Se não tinha matado, não. A mira o que? A mira bugou. Se tava com 600 é péssimo. Ah, então. A equipe bravo venceu! Ah lá, de novo lá. 550 é péssimo. A mira não abriu. Ele falou, miou! Inicio da rodada! Não, eu vou acertar um single ali um dia, mano. Eu acertei, mas faz muito tempo. De atacar? Caralho? Não, de pistola... Meu Deus! De atacar? De atacar? Não, de pistola... Estar entendido! Veja comigo! Ah, eu acho que parece que eu tinha matado, velho. Desculpe! É, ele você teria. É. Inicio da rodada! O cara que faz aquele negócio de ficar rodando, eu não consigo fazer aquilo. Daí a mira fecha, tá ligado? Eu não tenho coordenação pra apertar um monte de botão em sequência assim pra ficar rodando. Ele vai voltar. Tô, vai voltar. Ó, eu era... Um cara que sabe jogar teria matado. Ah, me travou, mano. Aí! Pô! o inimigo atingido nossa o cara ta totalmente longe de tudo o cara falou que ele tava DD deu meu deus Eu pensei exatamente o que ele podia fazer Mas eu pensei atrasado Tanto que eu olhei e ele não tava Eu falei, não, vou subir o hotel Aí eu subi no bombe pra subir o hotel Ver se ele ia encostar o hotel Ele já tava ali, mano Eu pensei, mas só que pensei atrasado, tá ligado? Mano, ele tava totalmente lá longe Porque a hora que o cara falou DD Aí em frente Boa A hora que o cara falou DD Eu marquei portinha, ele não veio Aí eu voltei e olhei Deguinha Nada, eu falei, não, só pode vir o hotel Só que ele já tava ali, mano Pior que ele tava na Dega, mano, tô perdido Ah, pegou, mano Ah, ele ficou bem no cantinho Posta Pior que depende do mapa também, mano Pior que depende do mapa também, mano Deixa comigo Nossa, meu turno aí tá tomando a massa aqui, véi Ai, ah, não pegou um tiro meio de você, tá ligado? Ai, você tankou ainda Ah, mano, correto Tô mesmo Aí, deu, 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 deu Boa Tô igual Tá, não, mano Out não é pra mim, não Tchau 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 Tchau